A Organização Oeste Africana da Saúde e a Verdefame lançaram um projeto para a proteção da saúde dos jovens, em especial das raparigas. O projeto arranca agora em setembro e terminou em dezembro e visa promover o acesso dos jovens aos serviços de saúde sexual e reprodutiva nos concelhos da Praia, Santa Catarina e Tarrafal. A gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis e o deficiente acesso a serviços de saúde por parte dos adolescentes e jovens são ainda aspectos da realidade cabo-verdiana. Para melhorar os indicadores e prevenir estes fenómenos, a Organização Oeste Africana da Saúde, OAS, e a Associação Cabo-verdiana para a Proteção da Família Verdefame decidiram unir esforços e lançar o projeto para a proteção da saúde dos jovens, em especial das raparigas. A intenção é abranger 1.300 jovens de três concelhos da Ilha de Santiago, Praia, Santa Catarina e Tarrafal, conforme explica a diretora executiva da Verdefame. Vamos ter uma valência importante de educação sexual, com informação, aconselhamento e também acompanhamento dos adolescentes e jovens. Rapazes e meninas. O destaque é as raparigas, mas os rapazes são incluídos nesse projeto. Espera-se que os 1.300 adolescentes e jovens que se pretende atingir com o projeto partilhem depois as informações recebidas sobre a saúde sexual e reprodutiva com outros, para que esta camada adote decisões mais acertadas e de menos risco, em termos de saúde sexual e reprodutiva. Durante quatro meses, os responsáveis do projeto irão também organizar rodas de conversa, ateliês e outras ações, visando a sensibilização sobre o assunto. É um projeto a nível da CDAO, o escritório de Cabo Verde fica em Santiago, Santiago é a maior ilha e como tínhamos que escolher conselhos diferentes, escolhemos o conselho da Praia, a cidade, a capital e também dos conselhos de interior, onde sabemos que o acesso é menor. De acordo com o representante interino da CDAO, em Cabo Verde é importante melhorar o acesso dos adolescentes e jovens aos serviços de saúde em todos os Estados-membros da Organização Oeste-Africana. E no caso de Cabo Verde, identificou-se a necessidade de ajudar as meninas a melhorarem a sua educação sexual. Foi assim que a CDAO, através da Organização Oeste-Africana da Saúde, decidiu executar este projeto com a ajuda da ONG Verde FAN. Esperamos que, após o projeto, haja um melhor acompanhamento das meninas e que consigam preencher as lacunas em termos de educação sexual e assim melhor gerir as suas vidas de adolescente. O projeto arranca agora em setembro e termina em dezembro.